Então quer dizer que você tá afim de colocar aquele castzinho no seu jogo preferido, mas não sabe por onde? Seus problemas acabaram, agora chegou a Rei dos Coins, uma das melhores lojas de recargas de jogos do Brasil. Para mais informações sobre a Rei dos Coins, acesse o link na descrição. Bom, pô, vamos lá, né? Começar o ato 3 do capítulo Fontaine. Não sei se eu vou reagir como eu geralmente reajo nas missões da quest principal, porque eu estou me recuperando. Estou ainda recuperando, tive um monte de coisa ruim aí, enjoo, diarreia. Então, para o pessoal que tá aí no YouTube acompanhando o react, vamos embora. Ah sim, quando eu entrei no jogo, a Paimon falou alguma coisa da espina de Rossula. Eu só espero que não fique contando a história da nave de novo, pelo amor de Deus. Só para saber de história de nave, eu prefiro ver na missão lendária. Isadora. Palas de Memônia. Monser Neuvileto. Parece que ele tem algo importante para discutir pessoalmente. Bom, no ato passado, que eu lembre, o Neuvileto, ele disse que ia investigar o caso da Auráquina, né? Porque ela acusou injustamente o Tartaglia, então, acho que ele deve ter descoberto alguma coisa. Eu acho. Atres, rumo às estrelas brilhando nas profundezas. Simbora. Vamos lá, Neuvileto. Tá bom, tá bom. Vai, desembuche. Bom, eu acho que é por conta do Tartaglia, né? Estou ciente da situação. A mensageira de Snesnaya é conhecida como Serva Arlequino, que é até um encontro diplomático com você, correto? Ah, tu tá maluco, né, Neuvileto? Recusar o convite, um encontro diplomático? Rapaz, entendo, eu entendo isso aí, né? Vamos ficar só esquivando desse encontro aí, até a gente saber lidar com a situação, dar uma explicação boa. Mas será que os Fatui teriam paciência pra isso? Opa. Nós que estamos errados? E Snesnaya não parece ser amiga de ninguém, não. Tá fã? Como assim, cara? Além disso, você vai estar na reunião. Se algum problema aparecer, você com certeza vai saber o que fazer. É por isso que o povo fica tirando o lado da Furina, mas eu sei que ela é mais do que isso. Mais importante, quanto que concordei em me juntar a você? Pô, Furina, aí tu não me ajuda, né, chupetinha? Eu te defendendo, dizendo que tu é Arconte braba e tu fica aí chorando pro Neuvilete. Pô, aí tu tá de brincadeira, né? Não, 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 não faça isso comigo, não. Tá bom, tá bom, eu me rendo. Neuvilete é o Arconte. Se ele tá furindo, poderia ver algo mais sobre esse assunto que não foi contado pra mim? Que papinho, hein? Eita, cara, é agora, mano. É agora. A grande serva. Chá da tarde, tem a ver com o quê? Bruxas. Bruxas. Ex-N-Zarquil. Ex-N-Zarquil. Mãe do Diluc. Confirmado. É. É, chato. Quatro. Então, esse serva bugou, né? Quatro. Então, se Arlequina é quatro, Capitano, um. Não tem como ele ser o dez. Não tem como ele ser o dez. Ou seja, o Pierro não tá na classificação. Então, o número dez, ninguém sabe. Não, não é tão estranho assim, não. Por exemplo, quando a La Senhora morreu, a oitava posição ficou vaga. Depois que o Scaramute mexeu na Irmissu, pros Fatui, é como se nunca tivesse existido um seis. Então, se a décima posição não estiver ocupada, eu não vejo problema nenhum. Eles poderiam até criar uma lore, né? De um personagem que a gente não vê hoje mais. Um antigo décimo mensageiro, não sei. Mas se estiver desocupada hoje, não vejo problema. Caraca, mano. Quatro, velho. Pô, ela só tá abaixo dos brabíssimos, né? Colombina, Doutore e Capitano. Pô, ela é forte demais, mano. Tá, poxa. Caraca. E agora a mulher intimida, viu? Pô, ela é respeitosa, hein? Ela é bem respeitosa. Ó, ali, ó. Dá pra ver, ó. Isso parece ser uma ilusão, Pyro. Visão, ó. O Tartaglia, quando ele usa a ilusão eletro, fica com o mesmo símbolo da visão. No jogo, pelo menos, né? É uma visão? Tartaglia não fica, não. Peraí, vou até pesquisar aqui. Pronto. É isso que eu tava dizendo. O molde fica a mesma coisa. O molde fica a mesma coisa. Agora, dentro, no caso, é o símbolo dos Fatui, né? É. Então, se é o símbolo dos Fatui dentro, ela tem uma visão. Se ela tem uma visão, aí a chance dela se jogar, velho, é alta, viu? Pode ser que ela seja que nem o Tartaglia, né? Tenha uma visão e uma ilusão. Caraca, Pyro, velho. Cara, o modelo dela ficou lindo, cara. O modelo dela ficou absurdo. Ficou muito bom. Agora, assim, é uma... Não. Poderia, né? O visual dela, eu acho que eles não vão mudar, não, quando lançar. Eu boto fé que ela vai lançar, tá? Não é possível que ela morra, não. Não acho que isso aí vai ser igual a senhora, não. O Tartaglia não apareceu na quest principal lá em Liyue? Não lançou com a mesma roupa? O único que mudou foi esse cara muito, mas foi por causa das alterações da emissora. É aquilo. Tem gente que acha que ela é o cão chupando manga, né? Eu acho que é. Mas aí depende. É um cão chupando manga que dá pra ser jogável. Cara, essa boneca é muito bonita, na moral. Vai se ferrar, velho. Pô, essa daí... Eu vou atrás de arma de tudo, papai. Todo mensageiro Fatui tem gameplay boa. A não ser que eles vão fazer uma merda com o Arlequino. Bem como o Mensageiro Fatui. E aí... Pô, eu devia falar com mais carinho, né? Tá querendo arrumar treta, é homem. Cara, olha o visual dessa boneca, meu amigo. Eu tenho uma proposta. Mandar o viadjante pra lá. Hum... As duas se conhecem? Será? Que bagulho esquisito. Como assim, cara? Fugiu? Pronto. Beleza. É aquilo que já tinha sido revelado no trailer. No início da história de Fontaine, os criminosos eram punidos com exílio. Cá, poxa. Não com encarceramento. Até mesmo hoje, sentenças contra criminosos condenados ainda incluem o exílio. Assim como antes. Pesado o bagulho, viu? Embora eu tenha um relacionamento pessoal com o administrador de lá, Reasley, nem mesmo eu acordo com o seu direito nos envolvimentos. Beleza. Tudo... Até agora, tudo isso aqui já tinha sido explicado lá no trailer. Nem passou pela sua cabeça que a gente ia pro chat disso. É tudo filha agora? Que isso, chat? Ah, não. Não vai mandar eu fazer café, não, né? Porque aí eu vou broxar. Charlotte? Não, não, cara. Vocês estariam dispostas a me ajudar a conseguir material pra uma história? Não, Toph, não. Hum, é aquele lugar lá, ó. Entendi. Tá, vamos lá. Caraca. O lugar tenso da poxa. Que lugar tenso do caramba. Você já tentou sorrir no seu serviço? Bom, essa mulher não gosta muito desse trabalho, não. Presente? Mano, que tipo de sentença foi essa? Comer um bolo especial preparado pra Arconte. E a emissária de Jeznesnaia sem a permissão da Arconte. Fazendo com que o centro político de Fontaine pareça incompetente por um breve período. Sentença 45 dias. Taca a misura. Se só de você comer o bolo, pega 45 dias. E que ideia foi essa, né, Vlad? Pelo amor de Deus. Foi o crime, foi? Eles comerem o bolo? Tá, cabe, chega. Peraí, né? Cês exageram, hein? Comer um docinho é o crime de... Equivalente a tentar assassinar a própria Arconte Hydron. Pô, pelo amor de Deus. Obrigado pela elogia. Eita, poxa. F. Vai puxar a Draz. Que viagem do cara, ó. Ave Maria, tá bom Calvão. Ele é Calvo, né? O cabelo dele. Calvão brabo, hein, ele. Ih, rapaz, não é guarda, não. Caraca, Mora não significa nada aqui. Ah, não. Só... Será que vai fazer a gente pegar vários cupons aí pra resolver as quests? Você necessita de cinco cupons pra continuar... Não é tão simples assim. Ou seja, ninguém aqui não é ninguém aí. Você já viu um mensageiro de Nesnaya? Não vai falar. Calvão safado. Pra onde é que tá levando a gente? A cela é... Rapaz, é um pouco intimidador isso aqui, não? Fé Maria. Uma ideia. O... O... Omaerra no cota a gente sabe muito bem. O que é que você fez? O que é que você fez? O que é que é que você fez? O que é que você fez? O que é que você fez? O que é que você fez? Não, não. O que é que você fez? Eu não tenho conta do que seu caso, não. Vamos lá, vamos lá. Agora, vamos lá. Vamos lá. Eita poxa Chegou o brabo Ah, é o dublador do Jinguan, né, cara É o dublador do Jinguan de Honkai Star Rail Eu percebi agora, né Que da hora, véi Pô, esse boneco, cara, ele é muito massa Olha o estilo dele Não, fiquei não, fiquei não Gostei desse calvo não Muito chato ele Sentou na cabeça Botei pra ferrar, não quero nem saber Achei ele muito cheio das gracinhas Calvo comigo, ó Se lasca, mano Se lasca, calvo Calvo é Brincadeira, brincadeira Nada contra calvos É brincadeira Mas esse cara é chato Pô, respeita o pai Tá, tem história aqui Meu irmão, pelo que eu entendi Essa é uma fortaleza Onde a galera fica aí Os presos ficam tudo soltos Que diabete Vamos embora, vamos embora Ah, essa fortaleza aí não é tão ruim não Até agora eu não tô achando ela muito Sabe, tá parecendo safe Até agora Parece mais seguro que minha cidade Eita, aí Aí, ó Só vem tranquilo Pô, o lugar parece ser muito grande mesmo, viu Tem muito elevador aqui, né Sobe, desce da bexiga Quanto ao que produzimos Muitos meca-autômatos Vichos por toda a fontaine Tem origem em nossa oficina Diga aí Opa, ó o Linei ali Hum, o Linei foi preso? E agora? Pô, o Linei foi preso? Não foi na história principal não, né Mostraram Ó, cara Eu gostei dessa personagem Ela parece a Klee de cosplay Klee de cosplay Pô, é a única que trabalha Com enfermagem Tem nada pro estômago aí não Cosplay de Klee Tem aquele chazer Que você gosta Pô, realmente tem Chá de bordo, né Bom Chá de maracujá Agora tu gosta daquele chá de picão, né Eu achei muito fofinha a dubladora A interpretação De graça Até a poção do Baizu na testa Pô, aí Aí tu me quebra Vai na sorte, é A refeição Gacha de comida Ah, é Asmi e Lucini gosta, né Do handevlet Aí tu me quebra É o que você quer dizer, a senhora da guarda. Eu não sei se perguntar muito por isso. Não é o que você quer dizer. Agora, se você conversar com a sua casa, a senhora da guarda. O que você quer dizer? O que você quer dizer? É o que você quer dizer? Aqui, a gente tem vários tipos de ferramentas. Hum, entendi Ah, eu gostei da Seguirinha Mas com grande fofura vem grandes responsabilidades Vai tomar cuidado pra não se machucarem Entendi Sim, e aquele papo do Wesley Do Risley ser cego Ele não me apareceu ser cego não Aqui não, hein Essa vai ser mais uma história que vai ficar guardada aí Na história do Genshi Achavam que o Risley era cego no começo Pô, a gente vai começar a investigação agora, papai Tá pés A gente trabalha no estampulho pra ajudar a limpar os nomes Como que eles pararam na prisão assim Só que no caso deles Pelo que foi dito lá no trailer Eles também estão atrás dos ófãos, né Que desapareceram Ok Agora vamos começar o trabalho Calma, homem, calma, calma Acordei agora A bexiga Nossa, calma Nossa, calma Olha como ele tá bravinho Que ajeita NPC com cabelo de Gohan Que gritinho foi esse Gohan da Deep Web A bexiga A bexiga A bexiga Tá bom, entendi nada, mas a gente vai desenrolando aí. Eu não tô a fim de ler não, cara. É só bater, né? Confia. Pô, quem é que lê tutorial, pelo amor de Deus, em pleno 2023? Ah. Lembro. Hum, que macho é essa de chupeta é essa? E vocês fizeram isso de propósito pra ir pra Fortaleza. Os interesses da casa lá ali não estão em conflito com os seus. Uhum. Hum. Que investigação? Vocês vieram ver o Tartaglia? Oculta um segredo. Então não é o Tartaglia. Pô, será que tem alguma coisa a ver com a água do Mar Primordial? Porque num trailer lá deu pra ver uma inundação, né? Do Risley correndo. Será que tem alguma coisa a ver? Ué? A Focaló não tá com a Gnosis? Que Focaló não possui a Gnosis de Fontaine. Ué? E a Gnosis tá onde? Hum, a Gnosis tá aqui? Que coisa, cara. Hum, já era. Lembra da teoria que talvez estaria na Oracna? Pois é, né? A Oracna não fica na Fortaleza. A Oracna fica lá na ópera. Mas ela só quer poder fazer concessões nessa questão pra obter benefício em outros lugares. Hã? 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 Eu confio Eu confio Na Arlequina e no orfanato Mas o viagem não confia não Sim, fala aí Zona proibida Tá Eita, poxa Que isso, maluco A visão do Tartaglia Escuto alguém me chamando O viagante tá com a visão do Tartaglia, né Acho que ele conseguiu se conectar A ele de alguma forma O viagante não tem essa parada, né De sentir ambição também Rapaz Sinto alguém me chamando Isso é o Tartaglia Que falou Eu escutei o negócio da baleia Mesma parada do sonho Que ele disse que teve, né Eu conhei Vai usar a visão dele pra encontrar ele Será que o Tartaglia já queria ir pra aí, hein Essa parada estranha que tem na fortaleza Parece que tem alguma relação Com o negócio que o Tartaglia sonhou Tá bom, chefia Tá bom Vou pensar no seu caso Bora lá Quem não arrisca, não petisca Não lerei Não precisa ler, cara Não precisa Não tô dizendo Ai, tem que ler tutorial Não precisa Confia em mim Ah, Zé Mas por que Confia em mim Confia em mim Ó, eu tô gostando da Da construção desse lugar, viu Da Fortaleza Merropin É mais interessante do que eu imaginava Essa parada das pessoas trabalharem aí Tem os cupons Tem a fábrica de máquina Eu gostei dessa parada E agora ficou mais interessante ainda Agora eu acho que é mais interessante Porque tem algum segredo nesse lugar Fábrica de macho Oxê Como assim? De máquina Eu falei fábrica de macho, foi? Agora não aguento mais olhar pra cara desse corno Esse projeto de Gohan da Deep Web Eu não aguento mais Pô, perderam uma ótima oportunidade agora Em vez de eles colocarem Já é hora de comer Poderia colocar Já pode almoçar Espera um minuto Parando pra pensar Não estamos trabalhando sem parar Por três dias E agora é hora do almoço Então já pode almoçar Meu irmão, essa carne aí Tá vencida, viu Não quero almoçar não Carne estranha Eu não comeria isso aí não, véi Ai, que delícia o verão Já ouviram essa música? Ai, que delícia o verão A gente mostra o ombro A gente brinca no chão Pô, véi É uma chupetagem isso, viu Um fica lá no vigésimo andar Aí outra desgraça Fica no primeiro andar Ai, sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Meu amigo Aqui, ó Pronto, Linete Pô, agora tá ficando chato já Esse bagulho Agora tá enchendo o saco Tá mandando Ah, trabalha aqui Ajuda o fulano lá Tá bom, tá bom Chega Parece que trabalho duro Realmente é compensado Não, mas eu já dei duro demais Não, porque agora tá enchendo o saco, né Vai comer, volta Tá, vamos pra onde Vamos com a fase Trabalhar Trabalha, volta Fala com o fulano Ai, perdi Não sei o que Voltei, e agora Como tá achando a questera Agora eu tô achando bosta Tá, tá Enrolando demais Ah, bom, misura Aí, pra que eu quero saber Da história do mascarado E não sei o que Vai, mimi E hoje O que a gente vai fazer Vai trabalhar Duro Ou Mole Agora vai acontecer alguma coisa Trouxe o pacote Ó o pacotão Ó o pacotão Ó o pacotão Isso é uma Fanta morango Tá bom Cara Tá camisunga Macho Que Que Moído da poxa Aqui Macho Eu não aguento mais Trabalhar duro Não Não, dá pra acreditar Não, bicho Impressionante Não, namorar Isso aqui É a famosa Incheção de linguiça Da poxa Pô, até o momentinho Ali Que tava trabalhando duro Tava massa Aí quando Trabalhando duro Mole Duro Mole Aí ficou chato Irmão Se eu fizesse essa quest aqui Da atualização Quando lançou na terça-feira Eu dormia na moral Ah, mimi Cara, eu não quero passar A minha tarde Encanto nenhum Pai Eu quero passar a minha tarde Com a deusa desconhecida Pra ela falar da história do jogo Não nesta merda Desta fortaleza aqui Que eu já rodei Que nem um peão Nessa bexiga Um peão que sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Não quero ir pra ringue de pancrácio Não quero trabalhar mais Quero história Mas fazer a mesma coisa o tempo todo É meu entediante É nada Você não se importa Você não me importa ou não É bom Não, não Paimon Chega Não quero procurar mais pistas de nada Tá bom A gente já tem uma garrafa com sangue Já falou com 20 pessoas Se eu tiver que falar com outro NPC Eu vou tiltar Vou coringar Graças a Deus papai Objetivos da fase concluída Pô, agora eu acho que acabou a enrolação né Pera aí Carne Carne roxa Sangue Canibal Jacob Ingold Só lembro dele Alexis Cara, eu nunca vi tanto NPC Inrelevante Não, desgraça Quer dizer que ainda precisamos investigar mais Não, pô Eu nunca É o custo do Sherlock Holmes Aqui é Tacar a bixiga Meu Deus do céu De novo A visão de novo E agora O que é que vai acontecer O que é que veremos Do Tartaglia Bom, ele tá fugindo aí Ou será que tá indo pra algum lugar específico O que é que vai acontecer De novo, cara Foi pro lugar do cano, não foi? É, aí parece ser interessante, hein Tá, agora eu acho que vai ser interessante Agora vamos pro que interessa Pro cano, que cano? E o chefe é o Tartaglia Precisava encontrar uma forma de fugir deste lugar É o negócio da baleia Do sonho dele A área abandonada da fábrica Será que é esse lugar? O lugar que o Linete tava falando Ou que a Linete Não, mano, não De novo, dá duro não, véi Sim Acabou Glória a Deus Aê, graças a Deus Que vitória, meus amigos Acabou e já começou o outro já Mas não vou jogar o outro agora não, papai Ato 4 Começaremos Depois